Bom dia, sétima aula do curso de introdução às folhações holomorfas. Deixa eu começar lembrando, na aula passada, uma proposição que a gente provou uma grande parte dela. Essa parte que está enunciada até aqui foi provada. Então, uma folhação na vizinhança de zero em C2 com singularidade simples. E a gente assume que tem uma curva integral convergente e lisa, que a gente vai chamar de C. Como acabaram de me perguntar aqui, deixa eu sublinhar aqui, a gente tem vários termos para designar a mesma coisa. Então, curva integral, a gente pode chamar também de separatriz, a gente pode chamar também uma curva F invariante. todos são a mesma coisa, é o mesmo objeto, é uma curva que nos pontos lisos dela, ela é, e nos pontos lisos dela e da folhação, ela compartilha o espaço tangente com o espaço tangente da folhação. Bom, então, aqui mesmo eu já usei um outro termo. Existe uma outra, poderia falar, uma única curva integral lisa, diferente de C. Tudo isso a gente mostrou na aula passada, e eu deixei como exercício, vocês lerem no livro, tentarem demonstrar, uma única curva integral F invariante, e gama, diferente de C. A gente, no livro, vocês podem encontrar a prova também, que, além disso, isso a gente mostrou também, gama é lisa, transversa, e seu espaço tangente. Zero, vou encontrar assim, é um alto espaço da parte linear. Se, essa foi a parte que a gente não demonstrou, se o alto valor correspondente é diferente de zero, então, gama é convergente. Vou realmente deixar a demonstração dessa convergência como um exercício, para vocês lerem. se alguém tiver dúvida, podem falar comigo. Mas, eu sempre gosto de fazer esse exercício, quando a gente vê o enunciado de um teorema, eu gosto de fazer exercício de tentar lembrar a demonstração, pelo menos, nas linhas bem grosseiras. Eu lembro que a gente mostrou, a gente dividiu, a prova foi em vários passos. Então, teve o primeiro passo, que era a existência. e isso foi demonstrado resolvendo, escrevendo o candidato à curva gama, fazia a álgebra linear, preparava as equações para que essa curva fosse x igual a zero, e dava uma série de potências que seria a curva gama, uma série de potências formais, escrevia gama, igual a, parametrizada por gama t, igual a t, somatório de a n tn, com n mais igual que 2, e, após haver preparado as equações de forma apropriada, para que a curva c fosse x igual a zero, e que o alto espaço correspondente à gama fosse o alto espaço tangente a y igual a zero, a gente escrevia isso, e resolvia um sistema de equações formais. Mostrava que você conseguia calcular o A2, e, a partir daí, o A3, o A4, o A5, não tinha nenhum problema. Então, isso foi a existência. E, já nesse ponto, a gente, para mostrar a existência, a gente precisava da hipótese de singularidade simples. Vocês lembram como é que entrava a singularidade simples? Porque esse, o cálculo do A n, ou do A n mais 1, aparecia da seguinte maneira, aparecia uma expressão aqui envolvendo lambda e mu. Expressão, eu não lembro exatamente qual era a expressão, mas era um, na verdade, era um polinômio linear, não é? Acho que era lambda menos n mu, ou algo assim, talvez n mais 1, tomar cuidado, igual, a um polinômio nos n anteriores. Então, desde que isso aqui fosse diferente de zero, você podia calcular o a n. Então, essa é uma condição no quociente de altos valores. Segundo passo, era unicidade. e o princípio da demonstração era essencialmente o mesmo, não exatamente o mesmo, mas... Ah, e aqui é interessante também uma coisa que a gente vê na questão da existência, a gente não usou a hipótese em todo o seu poder. A gente, para evitar que isso seja zero, eu só tenho que pedir que lambda sobre mu não seja um inteiro. Então, aqui a única coisa que a gente precisou para a existência, na verdade, a gente tem até um resultado um pouco mais forte. Agora, na unicidade, era o quê? Pegava uma outra curva diferente de γ, diferente de C, considerava a parametrização uma parametrização dela, que pode ser sempre escrita da forma tp, tq, mais vezes alguma coisa, e utilizava o teorema de resíduos, ou teorema de resíduos, não, utilizava resíduos de uma certa forma diferencial para garantir que p sobre q é alguma coisa do tipo lambda sobre mu ou mu sobre lambda, não lembro muito bem. Quando existe uma resistência de γ tilde implica alguma coisa assim, fazendo uma conta com resíduo, me dá isso. E foi o que a gente fez na aula passada. E o terceiro passo é a convergência, que a gente não fez, mas tenho certeza que uma boa parte de vocês deu uma olhada no livro. e o essencial é comparar a minha solução gama com uma parametrização de uma curva que eu associo naturalmente ao problema, que eu garanto a existência por meio a curva real, que eu garanto a existência por meio pelo teorema de função implícita. No final das contas, mostrar convergência é o quê? É conseguir majorações nesses ANs. Então, tem que refinar um pouquinho o que a gente tinha feito aqui e fazer um truque. Mas eu deixo para vocês olharem. A gente vai ver agora. Aqui a gente fez esse truque, mas a gente viu implicitamente, mas agora a gente vai tornar isso explícito e transformar num resultado. Então, o corolário, que era o nosso objetivo, como foi observado aqui agora, resultado um pouco estranho. Supõe, do nada, que tenha uma curva integral ou uma separatriz, uma curva F invariante, sendo que a gente quer provar isso. Parece assim, meio que o cara está desesperado, está tentando preparar a tese, não está conseguindo nada, ele sai colocando hipótese para a principal. Botou a hipótese e conseguiu. Então, vamos lá. Mas não, na verdade, isso é uma espécie de lema para provar o resultado. Se você quiser, a gente podia chamar aquele ali de lema e esse aqui de teorema. O corolário é o seguinte, é que se eu tenho F, uma folhação em C2, zero, com singularidade simples. Então, se F é folhação com singularidade simples, então, F possui exatamente duas separatrizes formais, gama 1 e gama 2. além disso, gama 1 e gama 2 são lisas, transversas, transversais, são lisas, transversas, para dizer que elas se intersectam transversalmente, com espaços tangentes em zero, dados por alto espaço da parte linear de F. e, finalmente, as separatrizes correspondentes a autovalores não nulos pode ter um ou dois, não? dv0, é claro que V é o campo que define F, não dv0, são conversantes, são convergentes. Bom? Então, essencialmente, esse resultado, você não consegue falar nada mais preciso, observa que a gente está aqui no zero, estou em dimensão 2, então, a parte linear da foliação tem dois autoespaços, digamos, aqui é o autoespaço, então, vamos botar também um outro, e o teorema está me dizendo que tangente a cada um desses autoespaços, eu tenho uma separatriz ou curva integral, como a gente quiser chamar. Opa, vou botar assim, são lisas, se intersectando transversalmente, e pelo menos uma delas, em princípio, elas podem ser convergentes, uma convergente e a outra divergente, mas, como por hipótese, singularidade simples, dv0 é não nilpotente, tem pelo menos um autovalor não nulo, os dois autovalores não podem ser nulos, então, tem pelo menos uma convergente e tem duas separatrizes, exatamente, não tem mais nenhuma outra. Isso foi a unicidade que a gente viu. Então, eu falei que não dá para fazer melhor, lembra da na aula passada, acho que é um exemplo muito instrutivo, que é o exemplo de Euler, sempre bom ter em mente, que é uma folhação com singularidade simples, é a folhação F definida por ω igual a y menos x dx menos x ao quadrado dy, e se eu olhar gama igual y igual somatório n igual a zero até infinito de n fatorial xn mais 1, é uma separatriz formal, curva integral, que não é convergente. não sei se vocês já se deram conta, mas, quando eu escrevo a minha curva gama desse jeito, eu tenho uma parametrização, qual é a parametrização? se eu botar x igual a t, então y é n fatorial t a n mais 1, e eu verificar que é uma separatriz formal, isso aqui é a mesma coisa que dizer que gama estrela de ω igual a zero. só para vocês se darem conta que não tem nada, aqui é um somatório, que não tem nada de esotérico, vamos fazer essa conta, então o que eu tenho aqui é quem é gama estrela, isso vai ser y, que vai ser somatório, com n igual a zero, t mais infinito, n fatorial t a n mais 1, menos x, que é t, não vou botar esse dt aqui, teria que botar um dt, vou deixar para botar lá no final, menos, t ao quadrado, do x ao quadrado, dy, dy é diferencial disso, então aqui é somatório, de n mais 1, n mais 1, fatorial t a n mais 1, agora tem o que botar, tá certo isso? Ah, t n, obrigado, n mais 1 fatorial t a n, com n maior que zero, acho que eu escrevi isso aqui errado, também, não está certo, não está certo, tem, e agora, sim, entra o dt, então isso é, então vai ser somatório, n, igual a zero, até mais infinito, bom, deixa eu fazer essa conta aqui, esse sujeito, vai ser o quê? esse aqui, eu posso escrever como somatório, de n maior ou igual a zero, de n mais 1, fatorial, t a n, mais 2, mas isso é a mesma coisa, que somatório, com n maior ou igual a 1, de n fatorial, t a n mais 1, e é o que vai ficar aqui, porque eu estou tirando o termo linear, esse é exatamente a mesma coisa, também é somatório, tirei o termo com n igual a zero, de n fatorial, t a n mais 1, agora para n maior ou igual a 1, então aqui a gente vê que isso é zero, e é claro, no exercício de análise 1, essa série diverge, não converge em nenhuma vizinhança da origem, dependendo do que vocês forem estudar, a seguir, ela diverge, mas diverge por pouco, é uma divergência bem branda, digamos assim, a gente não vai entrar nisso nesse momento, então vamos provar a prova do corolário, ah, apaguei o, não devia ter apagado, que eu vou usar, a gente vai usar esse enunciado que eu estou apagando agora, mas vamos lá, prova do corolário, então, a prova é muito simples, na verdade, então eu começo com, seja f, em c2, zero, como no enunciado, e o que que eu posso fazer, eu posso considerar, o blow up, de, c2, zero, na origem, e considerar a folhação g, igual a pi estrela de f, então a gente tem a origem, tem a aplicação de blow up, e eu tenho o divisor excepcional, mas a gente já viu, foi uma das primeiras proposições que a gente viu, quando definiu o blow up, que quando a singularidade é simples, o divisor, o divisor excepcional, é g invariante. Além disso, eu posso calcular a singularidade de g, no divisor excepcional, e a gente tem exatamente duas, que vão corresponder aos autoespaços, de dv zero, da parte linear de f. E a gente viu também, que essas duas singularidades, são singularidades simples. e a gente viu também, que se, se você quiser, eu tinha aqui os dois autoespaços, isso segue da conta do blow up, se eu tenho os autoespaços de dv zero, essas singularidades são o que correspondem a esses autoespaços, e o que acontece é que agora, nesses pontos, a gente ainda tem singularidade simples. e se o autovalor correspondente a uma dessas direções fosse não nulo, no alto a gente vai ter também um autovalor não nulo, na verdade vai ter dois autovalores não nulos, você pode observar por meio da equação. Mas são singularidades simples, e por essa questão, não posso ter os dois autovalores nulos ao mesmo tempo, em alguma delas, eu vou ter dois autovalores não nulos. Então, não é difícil verificar, agora, se ela possui dois autovalores não nulos, eu sei, pela proposição anterior, que nessa singularidade, a gente tem exatamente duas separatrizes convergentes. Agora, eu já conheço uma, uma delas é o divisor excepcional. Então, eu tenho uma outra separatriz transversal ao divisor excepcional, convergente, em uma das singularidades. Então, pela proposição, a proposição anterior, G admite duas separatrizes convergentes, então admite exatamente, duas separatrizes convergentes, passando por essa singularidade. Já conhecemos uma delas. divisor excepcional. O germe do divisor excepcional naquele ponto, para ser mais preciso, e chame, vamos chamar, vamos chamar a outra. De gama tilda. Então, eu tenho, essa gama tilda vai ser aqui, ela é lisa, transversa ou divisor excepcional, passando por esse ponto. Agora, eu posso denotar por gama tilda, t, igual a t, bt. uma parametrização de gama tilda, e se eu faço π composto com gama tilda t, eu tenho parametrização de curva gama contido em C2A. C separatriz é o quê? Gama tilda pullback da forma que define g sem variante, mas aquela forma que define g é pullback de uma forma que define f em C2 dividido por uma equação do divisor excepcional. Não tem que ser invariante isso, não é? Deixa eu fazer o detalhe. Agora, deixa eu escrever isso em vez de só falar. Aqui o divisor excepcional era azul, eu estava aqui num ponto, num ponto P aqui, eu tenho aqui minha separatriz gama tilda, eu tenho aqui π, eu tenho aqui a origem, tá certo? Então eu tenho essa gama tilda, que é uma separatriz, é gama tilda, separatriz, vou chamar aqui aqui eu tenho a folhação g, g definida em vizinhança de p por uma certa ômega tilda, que é pullback de ômega, uma forma definindo f, e aqui eu tenho que dividir por que eu acho que é y, a uma certa potência, chamar de L, e se y é igual a zero, igual a equação do divisor excepcional. Tá bom? Agora, gama tilda, g invariante, é sim, somente si, gama tilda pullback de ômega tilda é igual a zero. Gama tilda é uma parametrização. Mais um pouquinho de x, uma parametrização. agora, gama tilda, isso aqui é gama tilda, estrela, de, pi estrela, de ômega, dividido por y. eu posso escrever isso como gama tilda, da estrela, pi estrela, ômega, gama tilda, estrela, de y, LP, porque gama tilda, estrela, de y, não se anula identicamente. Isso é o quê? É o fato de que a minha curva não está contida no divisor excepcional. Isso aqui se anularia identicamente, isso aqui não é zero identicamente, pois gama tilda não está contida em e. Gama tilda é diferente do divisor excepcional. Bom, então isso faz sentido. E isso aqui é a mesma coisa. se somente se, se somente se, e isso é a mesma coisa que dizer que gama estrela de ômega é igual a zero. Onde gama é igual a gama tilda ponto pico composto com gama tilda. Então, essa curva que vem parar aqui, ela é uma separatriz e você pode verificar também o seguinte, que como eu peguei uma curva transversal ou divisor excepcional, a minha curva aqui vai ser lisa. As curvas singulares, seria singular se tivesse uma tangência com divisor excepcional. ou fosse singular. Está certo? Então, com isso, a gente garantiu a existência de uma separatriz convergente. Então, aquela hipótese que parecia a hipótese do desesperado não era, de fato, uma hipótese supérflua, não era a hipótese artificial, é a hipótese que a gente consegue reduzir, consegue garantir a existência a partir do teorema geral. Estamos formando um teorema geral, desculpa. Então, isso implica que F possui uma separatriz lisa e convergente. para concluir é só aplicar a proposição de novo. Produzimos uma segunda separatriz aplicando a proposição novamente. mas agora em F e não em G. Está bom? Então, bacana, singularidade simples, temos exatamente duas separatrizes, nem mais, nem menos. Uma delas é sempre convergente e a outra pode ser convergente ou não. Se ela não for convergente, é porque um dos alto valores é zero e ela é tangente ao alto espaço correspondente àquele alto valor. Então, vamos começar a discutir o problema de linearização. Deixa eu fazer uma observação. aí você pode falar assim, poxa, mas eu gostei da prova, é bacana, bonita, mas eu nunca pensaria nesse truque de usar o blow-up. Você conseguiria provar também do mesmo jeito, porque isso é uma escolha de exposição, uma escolha didática dos autores do livro. Eles poderiam ter feito as contas que foi feito na proposição anterior direto em C2 e você consegue. E a questão é que, na verdade, aqui as contas acabaram ficando mais simples. Você misturando um argumento geométrico usando blow-up, você cria condições mais adequadas para você fazer as contas. essa não é a única, o que eu quero dizer, não é a única prova possível e você, para fazer a prova dessa proposição, desse corolário, não precisaria saber blow-up nem nada, daria para fazer direto. também. O divisor excepcional, a figura que a gente tem que ter em mente é a seguinte, aqui você tem uma informação infinitesimal, que são as direções tangentes. Isso aqui não são retas exatamente dentro desse espaço, só estou desenhando para a gente ter em mente que você tem as direções tangentes. Agora, cada direção tangente que eu pegar aqui, ela vai corresponder a um ponto no divisor excepcional. O divisor excepcional é para você pensar que ele é a projetivização do espaço tangente da superfície no ponto que você está explodindo. Você está tirando o ponto e botando ali no lugar a projetivização do espaço tangente, que é um P1, porque eu estou em dimensão 2. Então, cada ponto aqui vai ser isso. E agora, quando você tem as duas separatrizes desse lado, eu desenhei meio mal ali. Esse vermelho devia estar aqui para baixo se eu quiser. Bom, depende de como a gente faz o desenho. Digamos que eu pegue agora uma curva tangente aqui, ela vai corresponder àquele ponto que eu desenhei. Alguma coisa aqui. Então, aquelas duas separatrizes que estavam se intersectando embaixo, se você tiver duas curvas, não tem nada a ver com foliação isso. Tem a ver com curvas no C2 ou num germe de superfície e o que acontece quando você faz o blow-up desse germe. Então, aqui eu tenho duas curvas, se intersectando transversalmente. Quando você faz o blow-up, elas viram curvas disjuntas, intersectando transversalmente o divisor excepcional, em quais pontos? Nos pontos correspondentes aos espaços tangentes de partida das curvas originais. está certo? Se você pensar um pouquinho o que a gente está fazendo quando a gente faz esse processo de blow-up, porque você pode fazer o desenho e pode só fazer a conta. Então, a conta é como se você estivesse focando na, fazendo os cálculos naquela direção tangente. Então, aqui você tem, peguei a vizinhança desse ponto, é como se eu estivesse fazendo as minhas contas num domínio aqui que fosse assim. É como se eu fosse, quando você pega as expressões daqui, o que você está vendo é isso. Bom, na verdade, pega um pouquinho mais, pega as outras direções também. Mas é você focar na informação que está em uma certa direção. Esclareceu? era essa a pergunta? Então, a separatriz não vai sumir. Quando você faz blow-up, as coisas não somem, as coisas se separam, às vezes. Você usa o blow-up para separar coisas, para separar tangentes. E, na prática, o que a gente acaba fazendo é explodindo muitas vezes, porque aí você separa tangentes, você separa informação de ordem superior depois também. Nada impede da gente iterar esse processo. Ela foi necessária para, a gente usou ela para garantir unicidade. Sem ela, você não tem unicidade. em geral. É importante. Para garantir a existência, a gente usou parte dela. Quando a gente tinha autovalores, quociente de autovalores inteiros, na direção, não, quociente de autovalores na direção, assumia a existência de uma separatriz. Pegava nota, assumia que era inteiro, também não tinha existência. por exemplo, quando você pegar essa folhação em C2,0 definida pelo campo x mais y ddx mais y ddx. Então, a quociente de autovalores é igual a 1. E a gente, você pode verificar, exercício, essa folhação, a folhação definida por V só possui uma separatriz. Que é fácil de ver quem é, y igual a zero é separatriz, porque V de y é y. Não tem uma outra. E, na verdade, não tem outra direção tangente. Esse cara só tem um alto espaço de dimensão. Aí você vai falar assim, ah, mas então se eu tirar o quociente 1, não acontece isso? Isso aqui é o fenômeno que pode acontecer sempre que o quociente de autovalores for n ou 1 sobre n. For inteiro ou um número natural positivo ao invés de um número natural positivo. Essa figura aparece depois de você fazer vários blobs. a gente vai ver isso daqui a pouco. Mais alguma pergunta? Então, esse é um exemplo importante, porque ele não é simples, não é reduzido, mas ele é linear até. Você não podia pensar nada melhor do que isso só se for o campo constante. Campo não nulo, não é? Mas, ainda assim, tem essa coisa. um exercício bacana de você fazer é fazer o blow-up dessa foliação. Então, vamos botar aqui exercício. mostre que π estrela de F tem singularidades reduzidas. Tem singularidade reduzida. Singularidade reduzida. analisem. Bom, é isso. Então, aqui, em particular, para fazer isso, você tem que calcular as singularidades no divisor excepcional. e, se você quiser um exercício realmente interessante para aprender alguma coisa, primeiro, tenta fazer isso sem fazer conta. Só com a geometria. Com a informação geométrica que você tem, que a conta vai ser trivial, você vai escrever em dois segundos e vai fazer a conta. Mas, tenta entender a resposta sem fazer a conta, primeiro, e depois faça a conta. isso, sinônimo. Essa aqui vai ter essa ambiguidade da nomenclatura. muito bem. Não sei se eu faço, sigo a ordem do livro ou se eu faço, vou seguir a ordem do livro. Então, vamos fazer, deixa eu enunciar aqui a proposição. Proposição. Ah, uma definição, né? Bom, acho que não preciso nem definir, né? Vou dizer que uma folhação em C2, 0 é linearizável, é linearizável, melhor definir, né? F em C2, 0 é linearizável se existem coordenadas onde F é definida por um campo linear. E é claro que eu posso também dizer que F é formalmente linearizável se existem coordenadas formais onde F é definida por um campo linear. Um campo linear eu também posso pensar uma forma linear. Tanto faz, né? passar do campo para a forma é só mudar o sinal e é claro que você pode ah, mas o que é um campo linear? Um campo linear é que é escrito como combinação função linear ddx função linear ddy. então, proposição seja ômega uma um forma em C2, 0 tal que tal que ADx mais Bdy tem A A e B geram o ideal maximal Então, isso é a mesma coisa que dizer que a parte linear é invertível B e B A um forma ômega dividido por xy é fechada então falhação definida por ômega é linearizável. Então, essa é a razão. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a primeira coisa é que, como eu estou assumindo que A e B geram o ideal maximal M, a gente tem que... A e B não têm fatores comuns. Se eu tivesse um fator comum, não poderia gerar o ideal maximal. Então, o que eu sei é isso. Então, o item A implica que o maior divisor comum de A e B é uma unidade. Não pode ter fator comum. Agora, o que eu... A afirmação... Então, que nessas condições, o item B mais... Implica que X igual a zero e Y igual a zero são separatrizes de F. Então, eu vou chamar de F a afaliação definida por ω. Por que isso? Bom, a gente pode simplesmente... Diferenciar essa expressão, explicitar, né? O que é isso? Isso é... Derivada da primeira... Três vezes a segunda... Menos... Certo? Então, isso aqui é dω... Então, isso aqui é zero, né? É a minha hipótese. Isso aqui é dω dividido por XY... Menos... 1 sobre XY... Diferencial XY sobre XY... É de ω. Isso aqui é igual a zero. Então, multiplicando tudo por XY... Isso me diz que dω... É igual... A diferencial de XY sobre XY... O E de ω. Mas isso... É... DX sobre X... O E de ω... Mais DY sobre Y... O E de ω. Está certo? Então, você vê que não tem muita alternativa, né? X tem que dividir DX o E de ω... E Y tem que dividir DY o E de ω. Como ω não tem... Não tem nenhum fator Y ou DX... Então, isso quer dizer que X e Y são invariantes. E aí... Apenas... E aí... Deixa eu ver... Assim... E aí... E aí... E aí... E aí... Então, na verdade, eu posso escrever ω como y a tilde dx mais x b tilde dy. Vou até botar um menos aqui. E se eu escrever, ou se você preferir o campo associado, é o x b tilde d dx mais y a tilde dy. E note que a parte linear de V vai ser o quê? b tilde zero, a tilde zero, zero, zero. A parte linear é diagonal e eu sei que tem, então, dois autofalores não nulos. Vou chamar isso aqui de λ e esse aqui de μ. Por conta disso. ω wed dx é o quê? É b, se eu fizer ω wed dx, dá o quê? Menos b. E eu sei que x divide ω wed dx. Então, x divide b. Pela mesma razão, y divide a. Então, a gente tem isso. E como a minha hipótese é que a parte linear é invertível, eu sei que esses dois casos aqui são não nulos. λ vezes μ é diferente de zero. Isso aqui, por A, por hipótese A. E como a minha hipótese A. Então, se eu vier e colocar essa informação aqui em cima, o que eu posso escrever? Ah, não, deixa eu escrever. Escrever lá direitinho. Então, agora vamos escrever ω sobre xy, senão eu posso escrever desse jeito. ω sobre xy. Isso é o quê? É... dx sobre xy. dx sobre xy. A tilde. menos b tilde. Menos b tilde. dy sobre y. Isso é uma forma fechada. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. eu vou considerar ω sobre xy menos... a tilde a zero dx sobre x menos b tilde a zero dy sobre y. Então, agora isso é uma forma ainda fechada, porque isso é fechado. E a minha escolha foi o quê? Para eu ter formas agora sem resíduos. Então, a gente vê que essa forma não tem polos, é fechada. E tudo isso aqui, eta, eta, e eta, é holomorfo. Então, tudo isso me permite escrever... ω dividido por xy igual... igual... λ dx sobre x... ou λ... ah, essa é... menos mu dy sobre y... mais eta, que é a holomorfa fechada. Mais uma forma, a holomorfa fechada é exata. Lembra de Poincaré. Então, isso é... λ dx sobre x menos mu dy sobre y mais df. Agora, eu posso fazer uma mudança de coordenadas do tipo... Poderia escrever isso também da seguinte maneira. Isso aqui é λ. Diferencial logarítmica de x menos mu diferencial logarítmica de y mais diferencial logarítmica da exponencial de f. E agora perceba, essa f é holomorfa, né? Uma função holomorfa. Então, isso aqui, apesar de parecer com uma derivada logarítmica, não tem zeros. Essa exponencial de f é uma unidade. E eu posso, então, botar um λ aqui. E um num sob λ. Aqui. Só reescrevi a mesma coisa que antes. E agora eu posso jogar esse cara para dentro. Então, isso aqui é λ diferencial logarítmica de x vezes... Isso aqui tudo é uma unidade. Menos mu diferencial logarítmica de y. Então, se eu pegar como coordenadas, no lugar de x, x vezes u e y, eu tenho que a minha forma é linearizável. E agora eu posso colocar aqui, vamos lá. Então, vamos forjar. Vamos lá. Vamos lá. Antes de enunciar, deixa eu só fazer um comentário. Esse resultado também funciona no mundo formal. Ou seja, se eu tivesse uma... um forma que num certo sistema de coordenadas formais satisfizesse isso, então a foliação é formalmente linearizável. Mas só porque... Seja F foliação em C2... com parte linear invertível... aqui, eu quero dizer que o DV0 é invertível... para V, gerador de TF... parte linear invertível... e quociente de alto valores... não pertencentes... a N... união... 1 sobre N... união... R... negativo. negativo. Então, ω... então, F é linearizável. eu fiz o comentário sobre o sistema de coordenadas formais... porque você consegue... formalmente linearizável... quando... não pertence aqui a... Q... negativo. Condição mais fraca... Q negativo... permite uma conclusão mais fraca... natural. Condição mais forte... não pertencer a R negativo... me dá uma conclusão mais forte. E a ferramenta principal... é... é... essa proposição. Bom... e o que a gente já mostrou até agora também. Então, vamos começar... é... os primeiros passos da praça. A gente já está no finalzinho da aula... eu acho que eu não vou fazer ela inteira, inteira... não é muito complicado... mas eu vou fazer... o... vou deixar a convergência para a próxima aula... vou fazer a parte formal do argumento. Muito bem. ou vou deixar como de costume... convergência... é tudo a dever de casa. É... então, os primeiros passos... qual é a situação que a gente está... então, a gente sabe que a parte linear é invertível... e... eu não enunciei isso... mas na discussão que a gente teve... com essa condição... que... lambda... os altos valores... não pertencem... a N... 1 sobre N... é possível... mostrar... que eu tenho exatamente... duas separatrizes... lisas... transversas... então, vamos assumir... primeiro... que o quociente de altos valores... não pertence... opa... não pertence... a Q... positivo... então, isso quer dizer que a minha singularidade é reduzida. Nesse caso, eu sei que eu tenho duas separatrizes... então, temos duas separatrizes... convergentes... que se intersectam... transversalmente... transversas entre si... não estou falando transversas... mas sempre para dizer que são entre si... então, eu posso assumir... que elas são... x igual a zero... e y igual a zero... e o que que a gente quer fazer... então, eu posso escrever... ômega sobre xy... então, isso é alguma coisa do tipo... ômega... xy... vou escrever aqui igual ao livro... alfa y... alfa é o quociente de altos valores... alfa y mais f... xy... dx... menos... x... mais g de xy... mais a de xy... ai ai... dx sobre x... menos dy sobre y... tá bom... isso é simplesmente... x e y... são separatrizes... ai se divide... em princípio aqui... apareceria... um... mais... alguma coisa... mas ai se divide tudo... para jogar toda a complicação... para um lado só... não tem nada... muito sofisticado aí... envolvido... e o que a gente sabe... é que essa a... ela se anula na origem... tá bom... então, o que a gente quer... é... queremos... encontrar g... pertencentes ao c20... estrela... uma unidade... tal que... diferencial... de g... ω sobre xy... é igual a zero... isso é um chamado... de fator de integração... porque se eu tenho... uma tal g... em vez de pegar... ω definindo... a minha folhação... eu pego... g vezes ω... e eu posso aplicar... a proposição anterior... agora... isso é uma coisa... bastante concreta... a gente tem que resolver... um sistema de equações... bem concretos... isso é... escrever... eu posso escrever... se isso... é se... somente se... g satisfaz... esse sistema de equações... e aí... você fala assim... poxa... eu vim fazer esse curso... porque eu achei... que era... próximo... a geometria... ih... estou apagando o enunciado... era próximo... a geometria... a geometria complexa... a geometria algébrica... e está aparecendo a EDP... acho que eu vou... mudar de sala... mas não... é que... é uma EDP... é uma coisa fundamental da matemática... que aparece... todo o tempo... você tem que resolver... mas aqui... a gente pode seguir... usando a estratégia... que a gente já tem aplicado... várias vezes... posso informar isso... no sistema de equações algébricas... infinitas equações... meu dado... é o A... e o alfa... o alfa... é uma série de potência convergente... eu escrevo G... como uma série de potência... e eu tento calcular... termo a termo... resolver um sistema... de não sei quantas equações... então... eu posso escrever G... como sendo... 1... mais... somatório... de G... L... N... X... L... Y... posso escrever A... como sendo... somatório... aqui... L mais N... maior que 1... aqui também... A... L... N... X... L... Y... e... a gente traduz aquela condição... e vê que isso implica... L... expressão que a gente já viu parecida... L mais alfa N... GLN... é igual... a... menos N... ALN... mais... somatório... a... JK... GL menos J... N... menos K... com... J mais K... entre 1... e L mais N... agora... se esse sujeito... é diferente de zero... o que é garantido pela hipótese de alfa não está em N nenhum sobre N... é... é... a gente tem... que eu consigo uma série formal... uma solução formal para G... determino todos os GLNs... tá certo? e isso mostra a existência da G... e a convergência nesse caso é até um pouco mais simples... mas eu vou deixar... como de costume... para não perder o hábito... para vocês lerem a prova da convergência... tá bom? e... vou lembrar novamente... né... para o pessoal também que está assistindo remotamente... que a gente marcou... a primeira prova do curso... presencial... nessa sala... no horário de aula... quarta-feira... dia... 2 de maio... não foi isso? não... quarta-feira... segunda... ou... segunda-feira dia 2 de maio... é presencial... tá... e... nesse dia não vai ter aula... claro... tudo bem...